O rolo, fala ai Eu não Olha o patrão Olha os vagabundos vindo os outros Vindo os outros mas não faz dele Agora tá fazendo um dele Mostra todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Eu to descansando O doido doido ta trabalhando Ele gosta de bobcat Só bobcat Eu to cansado Eu to cansado de levar o doido nas costas Mentir Por isso que eu to descansando Olha o Serginho hoje trabalhou também Hoje vem São trabalhar Hoje vem São Veio porque o cara não cortou o pagamento dele ontem É só É só o ouro A gente descansa 10 minutos e o cara já filma Nós já